Música Deus mandou Jonas pra Nini vir E ele se negou Tomou um barco no porto E quase que o barco virou Jogaram Jonas no mar E a baleia o engoliu Deus a Jonas perdoou E a baleia o vomitou Música 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 Jonas então foi pra Nini vir E Deus ficou tão feliz A baleia tomou um sonrisal E nunca mais passou mal A baleia tomou um sonrisal E nunca mais passou mal Música 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 Música